Sabe, às vezes nem sempre é bom encontrar um chefe secreto. Esse daqui é o Midir, um chefe da DLC Ringed City de Dark Souls 3. E além de tudo isso, ele é um grande arrombado. Eu acho muito foda como os devs de Dark Souls não tem medo de te esconder um mapa inteiro que eles provavelmente demoraram semanas pra fazer e que você não encontrou pelo simples fato de não ter explorado o mapa. Mas no Dark Souls 3, na sua última DLC, existe um chefe secreto que você acredita já ter derrotado ele. Afinal, a primeira vez que ele aparece é como um mini-boss e tu tora ele no soco. Mas aí a segunda vez que ele aparece é como a personificação do mal. Ele fica completamente mocado. Tu precisa passar por uma abertura no elevador, depois acertar uma parede secreta pra encontrar uma escada e descendo ela você se joga de um penhasco que te levaria à morte. Então supimpa. Agora você precisa vencer esse arrombado que é um dos chefes mais difíceis da série Souls. Foi tão simples e prático, né não? Enfim, a lição desse vídeo...